Olha só, outra ação policial foi realizada no Nordeste Mineiro, na cidade de Franciscópolis. A Polícia Militar realiza uma operação para tentar prender suspeitos de um duplo homicídio ocorrido no fim de semana. O Fantoni Pesce está chegando com os detalhes aqui pra gente. Bom dia pra você, Fantoni! Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A operação começou por volta de 6 horas da manhã, está em andamento. Inclusive a equipe do Pegasus, comandada pelo Tenente Coronel Duarte, participa também dessa ação na cidade de Franciscópolis. E o objetivo da operação é uma resposta ao duplo homicídio que aconteceu no final de semana e também a tentativa de localizar os suspeitos desse crime. A polícia, com ordem judicial de busca, apreensão, tem também mandados de prisão solicitados para pessoas à margem da lei. E o mais importante é que, nas primeiras horas, duas pessoas foram levadas para a delegacia. Foi encontrada também uma pistola que pode ter sido usada no crime, no assassinato de dois jovens de 20 e 22 anos no final de semana. Também com a apreensão de porções de droga. Cerca de 30 policiais participam efetivamente das ações. E nós temos as imagens aéreas aí, feitas pela equipe do Coronel Eduardo, no Pegasus, das ações das equipes em determinados pontos de Franciscópolis. E é também uma forma de dar mais paz, tranquilidade, a população saber que a polícia está presente. Evidentemente, Nicomé, que o crime de homicídio é difícil de ser previsto, antecipado. Mas a polícia faz o possível e essa operação é justamente para isso. Para que a população de Franciscópolis tenha tranquilidade e saber que a resposta será dada, essas pessoas serão presas. E essa disputa por pontos de tráfico de drogas praticada entre pessoas de Franciscópolis e pessoas de Teoflotone, esses grupos que estão se rivalizando, que eles entendam que a polícia está presente e não vai permitir violência, não só em Franciscópolis, mas nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, Nicomédias. É, Fantônia, a arma de fogo, ela acaba sendo a mais letal, pelo menos a mais usual, por ser uma arma para pronta lesão no algoz, no adversário, no inimigo. Então, toda vez que tem a apreensão de armas, subentende-se que a gente está, pelo menos, minimizando o uso dessa arma numa situação criminosa. O Fantônia e o Pesso e o Vitor Cunha estão na feira de pedra. Daqui a pouco eles voltam para falar sobre isso. Foram pegos com essa informação. Daqui a pouquinho eles estão de volta aí, Fantônia e Pesso e Vitor Cui, nesse cenário aí, onde está circulando a riqueza lá em Teoflotone. Feira Internacional de Pedras Preciosas.